Hoje é sexta-feira e toda sexta eu saio às ruas para conversar com os telespectadores sobre alguma pesquisa. A de hoje, para variar, é dos Estados Unidos, de Massachusetts. O estudo mostrou que quem dorme mais de oito horas por noite corre o risco de morrer mais cedo. Uai, vamos saber... Quer dizer, então não dorme, não morre à noite, nem morre cedo. Vamos saber a opinião dos moradores na cidade de Três Corações, no sul de Minas. Balança aí! Mais uma vez no quadro Pesquisas com o Tibete, eu vim até a cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais, para perguntar para a população. Você sabia que se você dormir muito, você pode morrer mais cedo? Pois é, um estudo do jornal da Associação Americana do Coração, revelou que as pessoas que dormem até, no máximo, oito horas, vivem muito mais. Para você que é dorminhoco, você que dorme muito, dorme dez horas, doze horas, quatorze horas, olha, 30% de probabilidade de morrer mais cedo. Eu quero ouvir especialistas e também as pessoas aqui na cidade de Três Corações, que quem tem três corações é mais difícil de morrer, né? Não. E você, dorme muito? Se você dorme muito, vai morrer mais cedo. Vamos lá. Você dorme muito? Você dorme muito? Não. Quantas horas você dorme por dia, mais ou menos? Seis horas. Por dia não, por noite. Noite. Você dorme por dormir que horas, mais ou menos? Eu dormi por dormir ali pelas dez horas. Dez horas. Você acorda às quatro? Quatro. Não é mentira, não? Gosto de correr. Ah, você corre assim? É, gosto de correr. Então você vai viver muito, tem uns quantos anos você quer viver? Tem uns noventa anos? Os meus parentes do Paraná, tudo é noventa e cinco. Lá no Paraná, tudo noventa e cinco, seis anos? Mais ou menos. E você vai chegar lá? Se Deus quiser. Comendo cocada, boa? Cocada eu não digo, mas cocada e mais algumas outras coisas pra mim. Adoro. Você dorme noco? Não. Dorme quantas horas, mais ou menos, assim, por noite? Sete, sete e meia. Verdade dele, não? Acho que é. Você dorme bem também ou dorme pouco? Dorme bem. Dorme bastante. Você dorme o quê? Umas dez horas, pelo menos? Ah, umas oito. Não, oito horas tá dentro do limite, não pode dormir mais, porque quem dorme mais tem probabilidade de morrer mais cedo. Você quer viver até quantos anos? Até que Deus não levar. Você não tá com muito aí, pessoal. Fala outra coisa pra mim. Você ronca de noite, não? Muito. É. Você sonha? Sonhos. Você sabe que pra desligar o cérebro, você tem que sonhar. Não adianta só dormir. Tem que dormir, mas tem que sonhar. Sonhar, né? E ronca muito também? Bastante. Como é que você sabe que você ronca se você tá dormindo? Meu namorado fala muito. Ah, me ronca muito mesmo? Nossa, Deus. Como é que eu ronco dele? É daqueles, assim, tipo porquinho caruncho mesmo? Nossa, é pior. Você acha que você dorme mais ou menos quanto, assim, por noite? Ah, umas quatro, cinco horas. Dorme só isso? Dorme pouco, então. Dorme pouco. Você fica acordado à noite fazendo o quê? Ah, eu fico mexendo na internet. Internet. O que você tá vendo aí, Joãozinho? O que você tá vendo aí? Nada. Cara, o que que é isso? O que que é isso, tá vendo aí, rapaz? O que que é isso? Eu fico conversando, né? Precisa ficar com licença por um cara aqui, Joãozinho? Você dorme quanto tempo, mais ou menos, por noite? Quantas horas, mais ou menos? Média de cinco horas por noite. Então você vai viver teu cem anos, rapaz. Porque tem que dormir de oito pra baixo. Tipo, cinco horas, seis horas, oito horas. Por exemplo, você dorme em que horas, mais ou menos, que você começa a dormir? Geralmente, antes da meia-noite, não. Meia-noite pra frente. Meia-noite, mas acorda cedo, tipo, com seis da manhã? Ah, depende o dia, seis da manhã, depende o dia da aula. Uma outra coisa, você sabe que pra dormir bem, descansar o cérebro, vocês precisam sonhar? Dormir e sonhar, seja com o que for, mas sonhar, porque aí o cérebro desliga. Sonhar é sempre bom, né? Você deveria dormir que horas? Dez horas. Dez da noite. Você acorda que horas? Oito, nove. Então você tá dormindo muito aí. Não tá, eu tô dormindo muito. Não, mas se você dormir oito horas por noite, tá bem, de oito pra baixo. Eu tô passando. É, se você dormir às dez e acordar às seis, beleza, mas se você acordar às oito, né? Aí tá dando dez horas, aí você vai viver menos, você não vai chegar, você não vai... Depois do almoço eu durmo de novo. De novo, depois do almoço? Mas você dormiu logo mesmo, ó. Sou. E você, Rebeca? Fala pra mim. Ah, eu durmo umas onze horas e acordo nove. Dormindo muito também, vai dar seis horas com mais três, nove, dez... Você tá dormindo dez horas também. Funcionou muito? É, é demais. Eu só acordo a que hora, você meia? Oito horas, oito e meia. Não, não, eu só acordo até relativamente cedo. Deito às oito horas. De um doze horas. Nossa, eu só deito às oito e acordo às oito? É. Você já tá com quantos anos? Setenta e oito. Ah, então essa pesquisa não tá valendo nada, não. Eu durmo que hora mais ou menos da noite, assim, que você deita pra dormir? Onze horas da noite. E você acorda que hora? Sete horas. Ah, mas então você tá dormindo bem. É, oito. Você tá dormindo oito horas, você tá na média. Porque a média é de oito horas pra baixo. É. E você, você dorme quanto tempo? Que hora você deu pra dormir? Dez horas. Dez horas. E acorda que hora? Onze horas. Onze horas da manhã? Mas você dorme muito aí. Nós fomos também ouvir o especialista. Será que é verdade? Dormir muito, vive menos? A média, como se fosse o motor de um carro regulado, oito horas. O adolescente um pouquinho mais estudando, fazendo um monte de esportes, né? Com a idade vai diminuindo, assim, uma hora cada década, mais ou menos. O problema de dormir muito é que um dado estatístico mostra que a gente fica mais hipertenso, tem um risco maior de ter diabetes tipo 2, de ter depressão e de ter doença coronariana, porque você movimenta muito menos. Sem contar que quando você dorme oito horas, as suas glândulas, né? A tireóide, a hipófise, elas ficam trabalhando, faz uma série de hormônios. Se você dorme a mais, essas células cansam. E vai te dar problema, sim. Tá aí mais um quadro pesquisas com o Tibete. E aí, você de casa, dorme muito? Dorme pouco? O esquema, já sabe, é dormir pouco pra poder viver mais e mais e mais. O bom da vida é ser feliz, como diz o especialista, é dormir bem e também sonhar. E eu estou indo embora agora, porque depois do balanço geral eu vou dar um cochilinho. Valeu, gente. Tchau!